Pessoal, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra tá avisando a todos vocês que eu vou estar sorteando 10 mil Robux assim que eu chegar a meta de 55 mil inscritos, beleza? Ou seja, pessoal, pra vocês estarem ganhando esses 10 mil Robux, vocês tem que deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e comentar seu like em todos os vídeos que eu postar a partir desse. Sim, pessoal, a partir desse vídeo, todos os vídeos que eu postar amanhã, depois, tudo mais, vocês tem que comentar, beleza? Todos os vídeos, não pode faltar nenhum, ok? Tem que entrar no vídeo, cuidar do like e comentar, beleza? Pra ter mais chance de ganhar esse sorteio, beleza, pessoal? Então fiquem com o vídeo. E aí, galerinha, tudo beleza? Eu sou o Médio e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E, gente, hoje eu estou mais uma vez aqui no Adopt Me para estar trazendo um vídeo muito divertido. Sim, pessoal, hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo muito divertido de Adopt Me, que vai ser o seguinte. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um bug pra estar estocando um ovo e está vindo o pet lendário. Sim, pessoal, muito fácil. Sim, gente. Então, é isso, pessoal. Antes de eu estar fazendo qualquer coisa, eu queria estar avisando a todos vocês que eu estarei sorteando mil Robux. Sim, pessoal, eu estou sorteando mil Robux. E pra participar desse desafio, vocês precisam de comentar a palavra secreta que eu estarei falando no decorrer desse vídeo, beleza, gente? Ou seja, não adianta vocês estarem pulando o vídeo pro final ou pro meio do vídeo, porque eu posso estar falando a palavra secreta em qualquer momento do vídeo, beleza, gente? Então, vocês terão que assistir o vídeo inteirinho pra poder saber qual é a palavra secreta certinho. Vai ter algum momento do vídeo que eu posso estar falando alguma palavra secreta de mentira, entendeu, gente? Fake, que não seja a palavra certa. Então, vocês têm que estar assistindo o vídeo todinho pra saber a palavra certinha pra estar ganhando mil Robux, beleza, gente? Várias pessoas já ganharam esses mil Robux, beleza, que comentaram aí. Várias pessoas já ganharam esses mil Robux, eu já dei pra vários inscritos, beleza, gente? Então, funciona de verdade e dá certo, beleza? Então, quem descobrir a palavra secreta, é só comentar aí nos comentários a palavra secreta, beleza, gente? Eu vou estar dando coração, mas não estarei falando se está certo ou se está errado, mas eu saberei, ok? E depois estarei vendo o seu nick e tudo mais, beleza? Então, gente, é o seguinte, hoje eu estarei ensinando pra vocês, como eu disse, a como vocês estarem chocando um ovo e está vindo um pet lendário, né, gente? Aumentar suas chances de estar vindo um pet lendário, aumentar muito as suas chances, beleza, gente? E é isso aí, tô aqui fazendo algumas tarefinhas... Ah, é verdade, 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 verdade! Eu esqueci, esqueci! Vamos estar fazendo um desafio também, outro desafio com vocês, que é de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos. Sim, pessoal, quem conseguir fazer isso em 5 segundos, eu estarei dando um coração no comentário, beleza, pessoal? Tem que estar deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Caso você já for inscrito, é mais rápido pra você, né, e ativar o sininho, ok? Então vamos estar fazendo esse desafio, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, acabou! E aí, gente, vocês conseguiram? Eu espero que tenham conseguido, pessoal! Então é o seguinte, gente! Vamos estar acabando de fazer essas tarefinhas aqui, que eu tenho que fazer, e aí a gente já vai ir lá pra cidade e comprar um ovo, e a gente vai estar chocando esse ovo nesse vídeo, beleza, gente? E vai estar vindo um pet lendário, tenho quase certeza absoluta! Vai aumentar quase, eu posso dizer o quê? 50% de chance de vier um pet lendário, né, gente? Tem que ser muito azarado pra poder não pegar um pet lendário. Ok, espero que você tenha sorte, né, gente? Tomara que eu tenha muita sorte de estar pegando esse pet lendário, né? Tomara, gente, olha só! Tomara, né? Tá, vou estar com sua realização de desafio. Estou quase chegando a mil bucks também, né? Estou com 800 aqui. Está chegando a mil bucks. Quero estar juntando dinheiro pra estar comprando a nova casa que irá lançar, na nova atualização, né? Que eu também acho que vou trazer um vídeo pra vocês quando eu for comprar a casa. Ahn... Estou com sede. Tenho que ir lá pra cidade pra comprar bebida, gente. Infelizmente, infelizmente eu tô lá pra cidade. Ai, 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 ai. E também tem que ir pra escola, né? Também tem que ir pra escola. Então tem que fazer bastante coisa ainda. Ixi, eu tenho que fazer muita coisa ainda. Meu Deus, o que que é isso? Quantas tarefas eu tenho que fazer com o Rony? Meu Deus. Tem que ir no parquinho, tem que... Meu Deus, é muita coisa. Eu não vou fazer tudo isso aqui, não. Ah, achei que eu vou fazer tudo isso aqui, gente. É muita coisa. Mas pensando melhor, gente. Isso aqui me daria mil bucks. Me deixaria com mil bucks, né, gente? Então, isso é uma hipótese boa. Isso é até uma hipótese boa. Será que está aberta essa casa aqui? Eu vou ver se tem alguma casa aqui, pessoal, aberta. Porque eu posso estar vendo se ele tem máquina de limonada, né? Que eu vou estar pegando limonada ou chá de graça, né, pessoal? Tenho que ver se eles têm algum bebedouro, alguma coisa assim. Vamos estar andando rapidinho aqui. Será que tem alguma coisa aqui na cozinha? Será que eu posso beber água? Infelizmente, não. Não posso. Tá, deixa eu vir pra cá. Não está decorada essa casa, né? Se eu não percebi. Não está muito decorada essa casa aqui ainda. Essa casa aqui é bonita, né, pessoal? Falando o que quiser. Essa casa aqui é bonita. Aqui, ó. Tem uma máquina de comer pão de graça. Vocês viram isso, né? Tem como eu comer pão totalmente de graça ali. Mas eu não tenho como eu beber nada, gente. Será? Deixa eu ver. Não. Ah, é. Não tem como não, gente. Ai, ai. Só fui engabelado aqui, hein? Só fui engabelado. Não tem nada de muita coiseira é daqui, não. Achei muito forré com essa casa aqui, pessoal. Uma casa moderna dessa aqui não tem nada pra poder beber grátis. Meu Deus. Eu queria ir pra entrar nesse apartamento agora também. Mas tudo bem. Ok, dá pra entrar? Ninguém tem limonada de graça, pessoal. Ah, achei isso muito ruim. Como assim? A pessoa não compra uma marca. Isso aqui também não vai ter. Ah, gente. Eu tô muito triste. Eu queria estar entrando naquele apartamento lá. Aqui, ó. O que que dava certo, ó? Queria estar entrando naquele apartamento. A casa de donut aqui. Tomara que seja aberto. Vai estar aberto, né? Meu Deus. Essa pessoa compra uma casa de donut e deixa trancada. Que isso? Que tamanho de casa que é isso aqui? Nunca tinha visto, não. Que isso? Vamos ver agora. É tão grande assim, será? Mega gigante, né? Pelo que parece. Deixa eu ver o que é isso aqui. Micro-ondas. Ah, ele deixou o servidor. Primeira vez que ele veio a casa desse tamanho. Ah, tá aberto. Boa, gente. Boa, boa. Limonada de graça. Limonada de graça. Limonada de graça. Ah, fala que tem. Fala que tem. Aqui é a piscina, né? É a piscinona que é maior do que a minha casa. Essa piscina. Olha isso aqui. Tá. Mas não vem ao caso. Preciso de achar uma limonada de graça, pessoal. Outra coisa que eu esqueci, gente. Depois eu vou atrás de limonada. O que eu tô preocupado com limonada? Eu vou é atrás de pegar meu ovo rápido. Ah, eu tô ficando louco da cabeça, pessoal. Tô ficando louco. Eu tenho que pegar meu ovo. Tá. Pra gente poder chocar ele rápido. Tá. Eu tava até perdendo foco. Vocês perceberam isso? Tava até perdendo foco, gente. Gente, a palavra secreta que eu já estarei falando agora é Medi. É meu nome. Sim. Medi. Ô, Medi. Beleza? Comenta aí a palavra Ô, Medi. Que se escreve assim, ó. Essa aqui é a palavra secreta e é totalmente certa. Beleza, pessoal? Essa aqui é certa pra tá concorrendo. Beleza? E agora eu não posso falar mais nada. Pronto. Silêncio, gente. Só um silêncio. Agora acabou. Tá. Deixa eu vir aqui no berçário. Vamos estar comprando esse ovo. Pode ser qualquer ovo sem ser o ovo comum, né? Que é o ovo inicial. Que é o ovo comunzinho que fica ali, ó. Não pode ser o ovo comum. Tem que ser ou o ovo da Austrália, que é o alça, ou o ovo real. Ou... Ai. O ovo real aumenta a chance, né? Mas ou esse ovo aqui. Eu vou estar comprando esse ovo aqui. Comprar ovo quebrado. Beleza. Comprei o ovo quebrado. Agora a gente tem que estar se preparando para aparecer tarefas. Para a gente poder fazer com ele, né, pessoal? Mas a chance aumenta muito com o que eu vou fazer aqui, beleza? A chance aumenta, tipo... O que? 100%? 100% não. 100% também é muita coisa. Deixa eu comprar uma limonadinha aqui. Ok. Ok. Perfeito. Tá. Ok. Tá. Voltando a dizer, pessoal. A chance aumenta... Eu poderia dizer uns 50% de vir um pet lendário. Então é muita chance de vir um pet lendário, pessoal. Mas para isso vocês precisam estar fazendo o que, pessoal? O que vocês têm que estar fazendo? Para poder vir um pet lendário, pessoal. Para aumentar suas chances, né, no caso. Bom. Vocês têm que estar tentando sair para fora do mapa, igual você está tentando fazer agora. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Ah, cadê? Aqui, ó. Deu certo já. Você vai sair para fora do mapa. Perfeito, né? Foi muito rápido até que eu nem imaginava. Vocês vão estar aí subindo em cima daquele localzinho ali, ó. Que é o centro, né? Você está subindo ali em cima. Deixa eu subir. Ok. Na cúpula de vidro aqui. Sobe. Perfeito. Vamos, vamos, vamos. Sobe. Aqui, ó. Aí, perfeito. Só subir ali. Agora, vai. Não, não deu certo. Ah, não deu certo. Pessoal. Ah, não deu certo de novo, tá? Vou pegar uma coisa que possa voar aqui, ó. Perfeito. Ok. E, pessoal, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu não vou conseguir chocar esse pet aqui nesse vídeo, esse ovo, né? Mas, vai dar certo. Vocês pegam o despawn aqui, ó. E pegam de novo. Aqui. Perfeito. Ok. Perfeito. Fazendo isso aqui em cima, onde eu estou aqui agora. Vocês vão ficar fazendo isso aqui, ó. Clicando. Despawnando, 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 que vai bugar. E aí, vai ser como se dobrasse os ovos que você tem, entendeu? Vai ser como se dobrasse os ovos que você tem e vai acabar dobrando a chance de poder vir pet lendário. Beleza, pessoal? Então, é assim. Vocês podem estar chocando o pet lendário muito fácil, pessoal. Fiquem clicando aqui um montão de vezes. Um monte de vezes, beleza? Um monte de vezes mesmo, ok? Ó. Não parem. Não parem de clicar. E aí, vocês deixam o ovo aqui. Perfeito? Fazendo isso, vocês podem estar descendo aí. Fazendo o que vocês quiserem. Só que lembrando, lembrando, né? Aqui do lado de fora. Se vocês quiserem entrar para fazer alguma tarefinha do ovo, pode entrar também. Pode entrar também. Mas, caso isso não dê certo, pessoal, não fiquem tristes. Porque é chance, entendeu, gente? Tem que ter um pouquinho de sorte para poder vir um ovo super lendário, beleza? Um pet super lendário, beleza? Então, não fique triste caso isso dê errado, beleza, pessoal? Porque vai ser normal. Mas, a maior chance, a maior probabilidade é de que virá um pet lendário para vocês, ok? É a maior probabilidade, pessoal. Virar um pet lendário para vocês. É muito grande a chance de vir um pet lendário. Bom, eu já estou com o meu ovo aqui. Ficarei com ele aqui, ó. Pronto. Não posso tirar ele agora. Terei que ficar com ele aqui, né? Por um tempinho. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem o dedo no like, que é muito importante mesmo. Vocês deixarem o... Olá, olá! Se vocês deixaram o dedo no like, que é muito importante mesmo. Caso vocês não tenham deixado ainda, ok? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!